Qual é a parte que nos cabe, né, nesse latifúndio? Qual é a nossa responsabilidade, nosso dever e nosso direito? A internet criou um canal direto para que o cidadão comum possa fiscalizar e cobrar melhorias do poder público. E, às vezes, a gente gostaria de participar mais. E já que vamos falar de tecnologia, eu vou chamar o nosso comentarista, Ronaldo Lemos. Ele trouxe para a gente um aplicativo que faz com que a nossa participação cidadã tenha muito mais efeito nas decisões, por exemplo, tomadas pelo Congresso Nacional. Acho fundamental falar disso, acho fundamental falar do aplicativo Mudamos, Ronaldo Lemos, que bom ter você aqui, conta mais sobre esse aplicativo que resolve um problema, por exemplo, que a gente tem um projeto de iniciativa popular. Aí tem que ficar lá confirmando se aquela pessoa assinou mesmo, CPF, esse aplicativo já dá uma objetividade, uma praticidade sem fim nesse sentido. Maria, é exatamente isso. Esse aplicativo é para permitir que os cidadãos do país possam assinar projetos de lei de iniciativa popular e esses projetos viram leis, viram propostas no Congresso Nacional que precisam ser votadas pelos deputados e deputadas e decididas lá. Então, ele não é um aplicativo de petição, acho que o brasileiro está cansado de fazer petição, você vai lá, faz uma petição, às vezes tem muitas assinaturas e não acontece absolutamente nada. Esse aplicativo é para concretizar a Constituição de 88. A Constituição prevê que se 1% dos eleitores se reunirem e assinarem um projeto de lei, esse projeto de lei precisa ser aceito pelo Congresso. E isso acontece também não só no plano federal, mas no plano dos estados e das cidades. Então, por exemplo, em muitas cidades do Brasil, 300 assinaturas por meio desse aplicativo já geraria um projeto de lei nas câmaras de vereadores de cada uma dessas cidades. Mesma coisa nos estados, 60 mil assinaturas seriam suficientes, na maioria também dos nossos estados, para propor uma lei. Então, é uma ferramenta em que o cidadão pode se manifestar usando o seu celular como uma espécie de título de eleitor para propor leis diretamente no Congresso. Ronaldo, e aqui nossos assinantes já participando e já falando que baixaram, CNN 2008. Baixei há mais de uma semana. Ótima iniciativa. Tem outra aqui também que já baixou e já começou a participar. É a Neuza Zaniboni. Com óculos fica melhor, Maria Beltrão. Zaniboni. Já baixei, não chego nada de perto. O Ronaldo, a gente está até mostrando aqui no telão a face aqui do aplicativo do Mudamos, vendo aí a quantidade de assinaturas que tende a crescer. Você sabe dizer quais são os assuntos mais palpitantes que estão gerando mais interesse da população? Porque ali tem vários critérios. É muito interessante. Você pode falar seus interesses em geral e o aplicativo te ajuda, te encaminha para o lugar certo, né? Exato. Maria, é incrível a demanda por participação, né? O aplicativo foi lançado há só uma semana, tem basicamente sete dias. Ele já teve mais de 300 mil downloads e ele está no topo das lojas da Apple, do Google, como liderança de aplicativo mais baixado. Então, isso mostra que as pessoas realmente estão querendo participar. Agora, mais do que isso, você pode não só assinar projetos, mas você pode propor projetos. Então, tem um canal lá que você envia a sua proposta. Nesses sete dias, o aplicativo já recebeu mais de 7 mil projetos de lei pedindo algum tipo de mudança. E esses projetos agora estão sendo processados. O tema que bateu o recorde é o fim do foro privilegiado. É a coisa que as pessoas estão mais pedindo por meio do aplicativo. Então, é interessante porque é um canal aberto a qualquer pessoa. E eu acho que isso prova que tem uma demanda de participação, né? As pessoas querem participar na vida pública, especialmente quando elas sabem que elas podem ser ouvidas. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, a participação é uma obrigação. É uma obrigação cidadã. A gente sabe da dificuldade que o judiciário tem de julgar todos esses casos de corrupção. A gente sabe da morosidade mesmo inerente a cada uma das instituições. E a gente sabe que a gente tem eleições agora em 2018, que a gente tem que começar já a virar esse jogo. E virar esse jogo propondo mudanças, né? Ronaldo, fica aqui com a gente. Maria, posso só falar uma coisa que é importante? Sim. Esse é um aplicativo 100% independente. Ele foi construído graças aos recursos de um prêmio Desafio Social de 2016, que foi dado pelo Google. Então, é totalmente independente. Não tem ninguém por trás disso. O código dele é aberto. Ou seja, as pessoas vão poder usar, auditar o código, replicar. Então, isso eu acho que é muito importante. Transparência e independência. E é isso que o Mudamos faz. É isso que precisamos. Diga, Otávio. Se quiser, é só lembrar, né, Ronaldo, a importância de leis que já existem graças a essa iniciativa popular. O primeiro foi o caso Daniela Pérez, que os assassinos podiam cumprir regime semiaberto porque o homicídio qualificado não figurava como crime hediondo. passou a figurar que realmente era um absurdo. Então, isso veio dessa coleta de assinaturas. A lei da ficha limpa, e eu dei uma pesquisada agora e não sabia. Uma lei que cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social também e mais uma que é aquele de combate à compra de votos. Ou seja, fica realmente sintonizado com o que a população quer e deseja. Sensacional. Quando o povo se manifesta diretamente, o resultado em geral é muito positivo. E eu acho que é isso que a gente precisa construir no Brasil.